E atenção, você que pretende trabalhar vendendo produtos, flores, velas, enfim, em frente aos cemitérios, vendedores ambulantes. Terminou ontem o prazo para as pessoas se inscreverem para participar de todo esse processo, para poder vender os seus produtos ali em frente ao cemitério municipal, mas ainda tem algumas vagas. E a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai estar lá no cemitério, inclusive até o dia, nos dias que antecede, no dia também, quem não conseguiu fazer a sua inscrição, ainda pode procurar o pessoal, inclusive lá no dia. Vamos acompanhar a reportagem. Na semana do dia de finados, os vendedores ambulantes aproveitam para ganhar uma grana extra, vendendo velas, arranjos, bebidas não alcoólicas e alimentos permitidos no Código de Posturas do município. Valmair Leal, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falou sobre o processo de inscrições. De acordo com o Valmair, até agora, 20 pessoas fizeram cadastro para comercializarem produtos no entorno do cemitério. Ao todo, são 30 vagas disponíveis. Para obter o alvará, o ambulante paga uma taxa para vender os produtos nos dias 1 e 2 de novembro. E quem não tiver o alvará, não poderá comercializar os produtos no local. Nas imediações do cemitério, não. Ali vai ser disponibilizado para quem tem o alvará emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tanto também que as pessoas que forem fazer comercialização de alimento, elas precisam da autorização da Vigilância Sanitária, o qual é juntado no processo junto da Secretaria para a emissão do alvará. Então, no caso, as pessoas vêm aqui para solicitar duas situações. Para quem vai vender seus produtos, comercializar, para quem vai vender alimentos também, aí ele tem que ter um outro documento. Isso. O alvará é único. Só que, quando ele vai comercializar alimento, ele precisa de uma autorização da Vigilância Sanitária, onde ele participa de uma palestra lá sobre como manipulação de alimentos e a outra parte seria da comercialização de flores, velas, fósforos. O alvará não precisa da autorização da Vigilância. A Prefeitura adianta que haverá fiscalização para coibir a presença de vendedores clandestinos. Sim, nós temos toda a nossa equipe de fiscais de posturas que vão estar ali dando apoio para a nossa Secretaria no dia e também servidores administrativos que também vão estar dando esse respaldo no dia de finados e frisando que vai ser até o dia 4. Valmair destaca que esse trabalho da Secretaria é importante para manter a organização para quem trabalha e também para quem vai até o cemitério nesta data. Garantir uma transparência no trabalho, sabe? Porque as pessoas que vão ali, elas já trabalham há anos ali no entorno do cemitério e transmite essa transparência e também é uma forma de organização. Todo marcado, com numeração, tem limitações, o espaço é 3x3, sabe? É bem organizado. Quem quiser, corra que ainda dá tempo para evitar transtorno no dia de finados. Isso, mas deixando bem claro, caso sobre algum espaço, no dia de finados eu vou estar lá, dia 2, 3 e 4, e eu atendo também as pessoas lá, vou estar junto com a fiscalização fazendo o nosso trabalho e lá também eu faço o cadastro caso tenha espaço.